Comprei vários jogos de criança assim pra gente jogar junto né Tem um NEC lá, um jogo de... que é uns bichinhos de... uns robôs de pedra né Nunca vi esse NEC é... pô, fera demais, aí eu fico jogando com ela Eu comprei... Que... é... como é? Minecraft É... Comprei isso aí, mano, que sai Não tem muito nada Não tem muito nada